Bom dia, professor. Oiê. De novo. De novo. Professor. Oi. Eu quero me aprofundar nesse os cinco elementos. Eu queria tirar uma dúvida. Quando o senhor pergunta, assim, se a pessoa está mais triste, está triste ou com raiva? Está mais com raiva ou mais triste? Essas perguntas são todas essas perguntas de triste, com raiva ou com alguma emoção a mais? Elas são todas dentro dos cinco elementos? Isso. Porque essas características emocionais, quando a gente pega lá os cinco elementos, vamos pegar aqui, lá nos cinco elementos tem o painel que fica. Sim. Também tem uma tabela. Tem uma tabela. É, eu tenho essa tabela. Então, vamos lá na tabela. Nas características emocionais, você está com ela aí na sua mão? Não estou. Se você der um segundinho, eu posso pegar. Vai lá, pega lá. Então, aqui nessa tabela tem as características de cor, cheiro, uma série de características. E a característica emocional. Eu poderia falar de uma outra característica, mas ficaria um pouco muito abstrato para quem não está, não convive. Para nós, fica mais claro quando eu falo uma característica emocional. aqui, professor. Isso, pronto. Então, Dinalva, eu vou pedir para você. A Dinalva tem a mesma tabela que eu tenho aqui, ela tem lá, porque a Dinalva é nossa aluna. Então, Dinalva, eu vou pedir para você olhar lá na tabela, ali onde está escrito elementos e características. Procura lá onde tem as características. três características. Sim. Sim. A primeira é órgão, a segunda é víscera e a terceira, o que que é? Característica emocional predominante. Predominante. Isso. Lá no fogo, qual é a característica emocional predominante? Euforia. Lá na terra, qual é a característica que predomina? Na terra? Isso. Reflexão. Reflexão é pessoa pensativa, pessoa que reflete muito, não é isso? Ah, sim, sim, sim. Ah, pessoa preocupada, sabe? Sabe quando você vê uma pessoa assim? Pensativa. Entendeu? Entendeu? Entendi. Então, porque eu fiquei neto em dúvida, porque me interessou muito. Segura, segura, segura. Vamos dar sequência aqui. Lá na característica predominante do mental, qual que é? Tristeza. Está vendo? Porque tem essa tabela. É a característica predominante na água, qual que é? Medo. Medo. Medo, insegurança, né? A característica lá da madeira, qual que é? Raiva. Você já tinha olhado para essa tabela dessa forma ou não? Já. Já, mas eu não tinha entendido. Isso. Você entendeu? Por quê? Eu vou ser bem sério, eu não vi as características, As elementos características. Então, eu não li De toda ela. Eu só fui vendo O fogo, terra, metal, água e madeira. Aí eu fiquei me perguntando. Mas como que o professor pergunta? Se a pessoa está mais assim ou mais... Essas perguntinhas. São cinco perguntinhas, né? Isso. É, na característica emocionante predominante, né? Emocional. Ah. Aí eu vou nessa... Aí, se eu sei que a pessoa tem mais medo, aí eu entro nessa. Isso. Aí a gente vai lá, a gente vira. Você está aí. Aí a gente vem para cá. Se ela está com muito medo, né? Qual a característica que ela é? Qual o elemento que ela está? Madeira. Medo. Se ela está com medo... É que eu estou sem óculos. Água. Água. Então, calma. Se você leu para mim aí, você consegue ler de novo. É água. Ela está com medo, ela está com... Ela está muito... No elemento água. Água. Se ela está muito no elemento água, o que eu faço? Aí eu vou na tabelinha, aqui, nessa. Isso. Aí ela está com... De água. Ela está... É a aula... Então, ela está no elemento água. E daí? O que eu faço com ela? Aí eu vou estudar ela. Vou estudar o caso dela. Aí eu vou lá na tabelinha. E... Então, aí que mora a minha vida. Vou te dar uma ajuda. Então, você estudou o cliente. Estudou, conversou. Às vezes, você nem precisa fazer esse estudo do jeito que eu fiz na aula com o cliente. A conversa do seu cliente já determina para você aquilo que ele está. Ele transmite. Ele transmite. Por isso que é importante. Lembra do pá daqui, pá de lá? Lembra ou não? Lembro. Lembro. Eu vou pedir para vocês escreverem aí. O professor com as suas piadas sem graça. Escrevam aqui abaixo. Pá daqui, pá de lá. Ah, mas não é sem graça, não. Pá daqui, pá de lá. Ai, professor, o que quer dizer isso aqui? Pá daqui, pá de lá. Escrevam. Para vocês não esquecerem. Deixa eu ver quem vai ser o primeiro que vai escrever. Pá daqui, pá de lá. Só para saber se vocês estão prestando atenção em mim. Escreva. Pá daqui, pá de lá. Quem vai escrever de novo? Primeiro. Pá daqui, pá de lá. O que é isso, professor? O pessoal não está querendo escrever. Quando escreve, a Yara, pá daqui, pá de lá. Isso. O que é pá daqui? Pá de lá é conversa. Pá daqui, pá de lá. Não. Conversa. Vocês lembram lá da escolinha do professor Raimundo, né? O patrofídeo, que o personagem do patrofídeo é um... Quem gosta da escolinha, gosta de olhar a escolinha com um olhar terapêutico, um olhar de aprender coisas diferentes. Os personagens da escolinha do professor Raimundo são inteligentes, né? Eles nos transmitem muito conhecimento. E o patrofídeo é o cara pá daqui, pá de lá. Ele força uma situação para que tenha pá daqui, pá de lá. Mas o professor lá não dá muita conversa para ele. Então, ele faz o quê? Ele cai fora. Cai fora. Essa é a inteligência. Essa é a inteligência do personagem. Tem que ter conversa, descontração, conversa. E como com ele não tem pá daqui, pá de lá, ele cai fora. Então, para vocês, meus alunos, né? A Dinalva está aí. Você tem que praticar o pá daqui, pá de lá com o seu cliente. De que forma? Interagindo. Não pode ser um monólogo você falando o tempo todo. Você tem que indagar, buscar respostas de forma delicada. Como faz isso? É o dia a dia, é o campo de batalha que você vai aprender. Então, nesta conversa terapêutica, eu conversando com o cliente, eu consigo extrair dele informações preciosas. Tipo, às vezes o cliente começa a falar, ah, Roberto, eu estou com muito medo. Nossa, eu estou com medo, estou com uma insegurança danada das coisas que estão acontecendo. O cliente já falou para mim. É a mesma coisa que o cliente falar para mim, Roberto, eu estou muito no elemento água. Sabe? Por quê? Eu transformo a palavra dele para os cinco elementos. Ah, então identifiquei. Nossa, o cliente está muito água. Se o cliente está muito água, o que eu faço? Já estudei o cliente. O estudar o cliente acabou aqui. Não é que acabou, mas já tem um conceito, já tem uma ideia. Já sei que o cliente está água. O que eu faço com ele, Dinaldo? Aí vai ver o elemento. Aí a gente vai ver quem ia apagar a água. O fogo. Ele está muito no elemento água. O que controla a água nos cinco elementos? É o fogo. É o fogo que apaga a água? Então, aí que eu me confundo, professor. Não, tudo bem. Tudo bem. Essa é a melhor hora do aluno. Esse é o seu melhor momento no estudo. Sabe por quê? Calma, calma, menina. Sabe por que é o melhor momento no estudo? Sabe por quê? Porque você está confusa. Se você está confusa, é porque você está estudando. Você é uma aluna minha que eu não terei uma vírgula de preocupação com você. Por quê? Porque você está sempre perguntando. Você está quase todo dia aqui ao vivo comigo, aproveitando a aula. Então, você, eu fico despreocupado. Por quê? Eu sei que você está estudando e quer aprender. Eu fico preocupado? Eu fico preocupado com o aluno que não me pergunta nada. Aquele aluno que entra quieto no curso, sai calado e pega o certificado, eu fico preocupado com ele. Porque o meu nome está lá no certificado e o aluno não perguntou nada para mim. Será que o curso é tão bom, é tão excelente assim, que não precisa fazer uma pergunta para mim? Então, vamos lá. Vou fazer a aula para você, mas eu vou convidar você para... Volta lá no estudo lá, do Má, dos 5 elementos, para ver essa parte. Quando o cliente está muito água, o que controla a água é o elemento terra. Lei de controle. Então, lá no curso seu, tem lá a lei de controle. Então, a terra controla a água. O rio, o que determina por onde o rio passa? Ele está aqui e vai para cá. Isso. Lembra de um rio. Olha para mim aqui um pouquinho. Você mora onde? Guarulhos. Guarulhos. Está em Guarulhos e tal. Deve ter algum rio aí em Guarulhos, não é? Tem. Tem. O que determina por onde o rio passa? A terra? É. A terra. A água não passa por onde... Vai desviando, está certo. A água não passa por onde ela quer, não é? Ah, mas e quando tem enchente? Não, esquece um pouco a enchente. Vamos pensar no rio. O rio, o leito do rio. A água passa por onde a terra determina que ela passa. A água não passa por cima da montanha. A água passa. Então, a terra determina por onde a água passa. Então, a terra controla a água. Então, se o seu cliente está muito no elemento água, está com muito medo, você vai trabalhar o elemento terra no seu cliente para controlar esta água. E o elemento terra tem lá o baço pâncreas como órgão e o estômago como víscera. Então, para este cliente, você vai dar mais atenção ao baço pâncreas e ao estômago. Quando for fazer o PE. O que é PE, professor? Protocolo específico. Específico. Difícil? Não, eu preciso dar mais, prestar mais atenção. Eu vou entrar no MAD, porque no MAD tem apostila, né? Isso, no MAD tem a apostila do MAD e tem a apostila dos cinco elementos. Eu quero aprofundar. O curso MAD tem duas apostilas. É, eu vi, se eu mostrou. O curso em si, ó. O curso MAD tem essa apostila aqui, né? E aqui já tem alguma coisa dos cinco elementos. Mas como os cinco elementos é muito, muito, eu resolvi fazer uma apostila a mais. Essa apostila aqui que só tem assunto dos cinco elementos. Para ter ideia do quão importante é, tem mais páginas nos cinco elementos do que no curso MAD. No curso MAD. Tão intenso que é. Bom dia. E aí, beleza? E eu quero me aprofundar nesse aqui. Isso. Porque quando eu mostrei esse mapa, a podóloga ficou, eu falei, não, eu tenho que me aprofundar, eu tenho que estar bem afinada. Então, mesmo. Porque se eu vou ficar fazendo o PG, protocolo geral, aí não, eu tenho que estudar, estudo o cliente, mas aí eu não sei mexer aqui, aí voou, não posso funcionar. Então, estuda, estuda, reveja, logo, logo, a coisa aterriza, sabe? Aí encaixa. Nossa! Nossa, como que é fácil! É fácil para quem sabe fazer. Fala para mim uma coisa que você sabe fazer muito bem feita aí na sua casa. Um prato que você adora fazer. Bolo. Bolo. Mas tem o bolo que você quer, o bolo da Dinalva, não tem? Que para você, você faz de olho fechado. E para as outras pessoas pode ser difícil. É. Entendeu? Então, é assim. Os cinco elementos vai fazer parte da sua vida como aquele bolo que você sabe fazer. Nossa, que é tranquilo. Tá bom? Tá bom, professor. Obrigado, tá? Obrigado. 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 Obrigado.